Música Olá, o programa Assunto do Dia vai falar sobre uma realidade que infelizmente ainda é bastante presente no país, a intolerância religiosa. O Brasil é um país laico e diversificado no que diz respeito às religiões e culturas. Por isso, muito se pensa que por esses fatores vive-se em plena harmonia e aceitação. Mas o que se vê nos últimos tempos são agressões sem fundamentos, onde muitos não aceitam a religião de outros, como também daqueles que não possuem nenhuma. E sobre esse assunto eu recebo o Baba Laché Fernando Aguiar, doutor em Educação pela Universidade Federal de Sergipe, e também Kellen Muniz, presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa Assunto do Dia, para falar de um assunto extremamente importante, que muito se comenta, tanto na televisão, nas mídias, no dia a dia, nas conversas, que é sobre a intolerância religiosa. O respeito acima de tudo, não é isso? Isso. Para começar, Kellen, qual a sua opinião com relação a esse tema que a gente está discutindo hoje? Então, infelizmente, o Brasil, apesar de ser um país laico, nós temos a Constituição Cidadã de 88, que garantiu plenamente todos os direitos, liberdade de crença, liberdade de culto, liberdade de consciência, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias, mas infelizmente, na prática, o preconceito, a discriminação ainda é uma realidade. E alguns grupos, especificamente, acabam sendo mais vulneráveis, acabam sendo o alvo maior dessa discriminação, dessa intolerância religiosa. Então, as estatísticas têm mostrado que no Brasil, como um todo, acima de 70% das denúncias que são feitas, as vítimas são de afro-religiosos, ou seja, de pessoas pertencentes às religiões afro-brasileiras de matriz africana. Então, na prática, infelizmente, a igualdade garantida por lei, ela existe, que é o que a gente chama de igualdade formal, a isonomia formal, mas infelizmente, a igualdade, a isonomia material, que é aquela da prática, ela ainda não foi alcançada. Fernando. O grande desafio para nós hoje é aprender a conviver com a diferença. O Estado laico, ele juridicamente, ele é constituído. Entretanto, as relações de poder que são estabelecidas no mercado simbólico, das concorrências entre as denominações, principalmente aquelas que trabalham com conversão, termina marginalizando, excluindo, e a participação dessas religiões chamadas de menor representatividade. Por outro lado, também, há um certo racismo ambiental institucional no que diz respeito à questão histórica da aproximação do Estado brasileiro com determinados segmentos religiosos e a negação ou a não aceitação efetiva da presença da participação de valores que não são efetivamente daquelas chamadas religiões de conversão religiões universais. Então, há um grande desafio posto, que é esse Estado, primeiro, fazer cumprir a lei, segundo, garantir e asseverar, de fato, essa liberdade de consciência, essa liberdade de culto, essa liberdade de crença, essa liberdade na própria diferença e o respeito na diferença pela própria diferença. Então, acho que, primeiro, competir ao Estado, asseverar e garantir, e, depois, as denominações religiosas aprenderem a respeitar umas às outras no espaço laico, que é o Estado de sociedade. Assim como o Kellen falou, né, nessa primeira resposta, com relação às religiões, né, de matriz africana, são as mais apontadas com relação a esse assunto de intolerância religiosa. Existe uma explicação para isso? O porquê que é a mais penalizada em relação ao preconceito? Então, como o professor Fernando muito bem colocou, a intolerância religiosa que vitimiza os afro-religiosos, ela está intrinsecamente ligada ao racismo, que nós, infelizmente, temos ainda como marca muito presente na nossa sociedade. Em que pese o mito da democracia racial, de que somos todos misturados, miscigenados, que não existe ninguém, especificamente branco ou negro no Brasil, isso é uma falácia, né, na prática o que nós temos é o racismo institucional, o racismo estrutural, e que acaba também atingindo as religiões de matriz africana. Por isso que já tem se falado em racismo religioso, e não apenas em intolerância religiosa, quando nós estamos falando desse segmento específico religioso de matriz africana. Então, o racismo que atinge diariamente a população negra, que é a maioria do Brasil, ela também acaba vitimizando os afro-religiosos por ser uma herança negra, religião de matriz africana ou de pertença africana, como prefira chamar, mas acaba que os afro-religiosos sofrem tanto o racismo institucional pela sociedade, como também nas suas práticas culturais e nas suas práticas religiosas. Ele acaba também sofrendo esse racismo religioso. Ô Fernando, justamente, ela falou a questão das pessoas negras, justamente nessa religião, nas religiões de matriz africana, por ter a maioria negros, e aí existe essa questão do racismo, do preconceito, e cada vez mais sendo vitimizados? Na verdade, é uma reprodução da questão histórica. No Brasil, o racismo, ele traz consigo uma marca de cor. E isso acompanha toda a trajetória da escravidão, que dura o período colonial e o período imperial, que, ainda ao final do império, ele é abolido, mas a república que se estabelece no Brasil não vai, de forma alguma, reparar, incluir o negro em um projeto de desenvolvimento de respeito às contribuições para a formação do povo brasileiro. O Estado faz isso apenas oralmente e legalmente, mas não faz cumprir na efetividade da lei e do seu papel social do respeito a esses elementos matriciais formadores do próprio povo brasileiro. Nesse sentido, a gente também ainda concorre com o peso da reprodução daquele processo de demonização que os cristãos fizeram, desde o processo de ocupação do Brasil, com o catolicismo devocional, e depois com a república, com a liberdade religiosa, a presença das igrejas evangélicas, e mais recentemente, principalmente a partir dos anos 70, 80, uma ação mais efetiva de concorrência simbólica nos mercados da questão religiosa com os neopentecostais. Nesse sentido, além de sermos excluídos por ser uma religião de origem, ou de presença, ou de pertença africana, nós carregamos também o processo da demonização e carregamos também ainda a situação terrível que é de atrelar não só a demonização, a questão racial, mas a questão da miséria, da condição humana, que é a miséria social. Isso é muito verdade, viu, Kellen? Com relação às influências históricas, né, nesse ponto sobre intolerância religiosa, a gente lembra que os portugueses trouxeram para o Brasil os padres jesuítas, né, para catequizar os índios que cultuavam seres diferentes, né, tinha sua cultura, sua fé era cultuada de outra forma relacionada aos padres jesuítas. Então, a partir desse momento, é que a gente pode colocar como um ponto de partida para esse preconceito aqui no Brasil? Sim, desde o momento do início da colonização, onde se chegou ao Brasil, já se encontrou os povos indígenas cultuando de uma outra forma, com outros nomes, principalmente elementos da natureza, que os rituais indígenas, as liturgias indígenas eram muito voltadas para os elementos da natureza, o sol, a lua, a chuva, a terra, e isso é uma semelhança que a gente encontra também nas religiões afro-brasileiras, também o culto à natureza é muito forte, e a partir da catequização, o processo de catequização, isso já passou a ser abominado, né, então a cultura portuguesa já chegou paulatinamente não aceitando, não permitindo, entendendo que aqueles povos indígenas eram selvagens e que por isso precisavam ser salvos, a ideia do salvacionismo, que é muito forte nas religiões cristãs, no cristianismo, a ideia do salvacionismo é muito forte, então todo esse ideal já teve início no projeto de colonização com os índios e teve segmento, perdurou também com a escravidão criminosa, então os negros que aqui chegaram através da escravidão criminosa, cada um de sua nação trazendo os seus cultos a determinados orixás, inquices ou voduns, aqui chegando, foram todos misturados, estiveram todos juntos em um mesmo ambiente e passaram a ter que esconder, a ter que mascarar, a não poder mais cultuar da forma que eles cultuavam. Aí você veja, né, tem os índios que já tinham a sua própria fé, onde se buscavam as orações através dos elementos da natureza, chegaram os padres jesuítas com o catolicismo, depois os negros, né, no período da escravidão, com as questões das religiões de matriz africana, né, e daí, a partir desse momento, se tornou um país com várias religiões, né, é cabível num país, no Brasil, né, com tanto que se fala, né, que é um país laico, né, do sincretismo religioso e tal, existia ainda esse preconceito, Fernando? Na verdade, existem dois grandes embates nessa questão. A primeira é que, infelizmente, o fiel brasileiro, e aí eu não estou tratando do ateu, até porque o ateu, ele tem a sua concepção e respeita todas as demais, para ele não afeta porque é muito convicto daquilo que ele quer. Eu trato efetivamente dos fiéis, dos vários segmentos religiosos, que primeiro acreditam para depois conhecer. E aí, essa ignorância, essa falta de conhecimento, inclusive da base teológica dos seus princípios religiosos que seguem, eles são suplantados, são submetidos a um processo de exclusão, onde a ignorância, a falta do conhecimento, termina concorrendo para um fanatismo, e esse fanatismo, na questão da concorrência simbólica por relação de poder, porque as religiões, a partir do momento que elas se hierarquizam, elas se institucionalizam, elas se tornam instâncias de poder, elas querem cada vez mais converter para agregar, nesse sentido, as religiões e os fiéis cumprem um papel de reprodução terrível e desastroso na questão da falta do respeito para o condiferente. Por outro lado, o Estado, que deveria asseverar e garantir efetivamente essas liberdades, termina tendo nos seus representantes, representantes de segmentos dessas doutrinas, que vai ter efetivamente uma necessidade vital, do ponto de vista político e de poder mesmo, de impor a sua visão teológica, inclusive na questão da legislação. As leis, às vezes, terminam reproduzindo e repensando, não os valores que contemple a todos, mas a determinados segmentos ainda que embutida no discurso de que está a serviço de uma maioria e não do indivíduo. Assim como eu falei no início do nosso programa, o Fernando, além de ser doutor em Educação pela Universidade Federal de Sergipe, ele também é professor do Centro de Museologia. Professor do Departamento de Museologia. Da Universidade Federal e também é Babalaché, né? Babalaché. Babalaché, desculpe, Babalaché. Você já foi alvo da intolerância? Olha, desde a minha trajetória acadêmica, que a gente relutou a vida toda para ser respeitado. Não é fácil, mesmo não sendo negro na cor, mas negro na questão de se autodefinir como negro, de praticar valores e princípios africanos e afro-diasfóricos, a gente termina sendo vitimizado em várias esferas, tanto na esfera do poder público, quanto na esfera do poder privado, quanto nas relações sociais. Na verdade, eles agregam muito mais o Fernando Macumbeiro e Macumba é um instrumento musical do que efetivamente o intelectual, o professor, o pesquisador, o comunicólogo. Na verdade, há um processo que mascara e, na verdade, se reveste de uma ressemantização do sentido da questão do preconceito, da discriminação e da intolerância. Não se trata só apenas da questão do marco da cor, mas os valores e os princípios e a visão de mundo que a cor também agrega em si. Só que a gente não pode ficar só o tempo todo lamentando efetivamente esse processo de vitimização. Na verdade, a gente busca cada vez mais levar o conhecimento a todos os segmentos que a gente pode ter acesso e a gente vai até a justiça quando necessário para que haja alguma forma de reparação e que a justiça seja feita e que os direitos sejam severados e garantidos e que respeitem a condição da dignidade humana. Kellen, que trabalha nessa questão da comissão da OAB, que trata sobre esse assunto, recebe muitas queixas relacionadas à intolerância? As pessoas procuram manter informados? Então, infelizmente, a intolerância religiosa, os crimes de intolerância religiosa ainda são muito invisibilizados, ou seja, se tem pouca estatística. O Rio de Janeiro é um dos estados precursores a desenvolver um trabalho, através da comissão de combate à intolerância religiosa do Rio de Janeiro, fez um trabalho magnífico junto a delegacias de acompanhamento de casos de intolerância religiosa e, a partir daí, conseguiu números, alcançar estatísticas que demonstravam o volume da intolerância religiosa. Foi a partir do trabalho dessa comissão do Rio de Janeiro que hoje a gente consegue, foi divulgado agora, início de 2017, os números atuais em termos de Brasil e que a gente chega a esse número de mais de 70% das vítimas serem afro-religiosos. Mas, em Sergipe, por exemplo, a gente não tem números, a gente não tem estatísticas, a gente não tem uma delegacia especializada, coisa que Salvador tem, Brasília tem, São Paulo tem. Então, não tendo uma delegacia especializada, o que é que acontece? A vítima, quando ela chega para prestar queixa, ela acaba não sendo registrada a ocorrência da forma correta, vamos dizer assim, que é o que determina a lei KO, a lei 7716 de 89, que tipifica crimes de preconceito por motivo de etnia, de cor, de religião. O que acontece quando a vítima chega na delegacia é que aquilo acaba se tornando, quando do registro, um desentendimento entre vizinhos, uma picuinha entre vizinhos ou um desentendimento na família e aí isso acaba perpetuando a invisibilização do problema. Então, quando alguns jornalistas, inclusive, para fazer matéria, já procuraram a comissão da OAB perguntando, doutora, mas tem números? Onde a gente consegue ter acesso a isso? Infelizmente, em Sergipe, a gente ainda não tem. E aí acaba um problema que é concreto, que a gente sabe que existe na sociedade, que muitos casos chegam até a OAB, algumas vezes de forma transversal, porque a vítima também, ela está desacreditada, ela não acredita que aquilo vai ser, aquele problema dela vai ser levado a sério, vai ser tratado da forma adequada pela justiça, então muitas vezes ela nem chega a prestar a queixa, a ir a uma delegacia ou a procurar a OAB também justamente por causa desse descrédito. Então, isso tudo se soma para contribuir, infelizmente, para a invisibilização de um problema que é concreto, que a gente sabe que existe. É isso aí, como ela falou, às vezes mascara o problema inicial e não vai para as estatísticas. Como você falou, as pessoas apontam, é um macumbeiro, gostam de fazer trabalhos para prejudicar ou para melhorar, e as discussões podem começar inclusive por aí, né, Fernando? Sim. Nas escolas, no mercado de trabalho, enfim. Mesmo nós tendo, no campo educacional, nós temos a lei 10.639, que determina a obrigatoriedade do ensino de história da África e cultura afro-brasileira, em todas as séries de modalidades de ensino da educação básica brasileira, a gente ainda não percebe e não concebe a efetividade dessa lei no chão da sala de aula. Essa lei seria um grande avanço, até por conta de que, historicamente, a escola foi sempre o espaço de reprodução, não só do bullying, mas também de intolerância, de preconceito, de discriminação e de excludência. A escola que deveria formar, muitas das vezes, deforma. O sistema educacional brasileiro, ele não corrobora efetivamente, desde a formação dos seus professores até a atuação desses em sala de aula, no sentido de trabalhar para uma educação voltada e pautada no respeito às diferenças, às diferenças étnico-raciais e um respeito e uma, não queremos nem dizer tolerância, porque tolerar é algo muito forte. Nós sugerimos que seja uma educação pautada no respeito. Respeitar não é aceitar, mas é dizer, olha, eu não concordo com sua, não sigo a sua concepção, mas ela é sua e você é digno de vivenciá-la. Nós queríamos só isso. Nós não queremos ser tolerados, nós queremos ser respeitados e essa já é uma lição deixada até pela macota Valdina, no sentido de o respeito, ele deve partir de todas as relações, inclusive das relações religiosas e das relações sociais e culturais. Fernando, a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto no terceiro bloco, já que a gente vai ter um espaço maior, para falar sobre a questão do ensino religioso, dessa questão da educação mesmo e da lei que deveria ser aplicada nas escolas, para que a gente diminuísse cada vez mais os números de preconceito relacionados à intolerância religiosa, tá bom? A gente vai a um breve intervalo e volta no segundo bloco, algumas perguntas de pessoas nas ruas sobre esse assunto que a gente responde aqui com os especialistas. Só o tempo de ir no banheiro e na cozinha beber uma água e voltar, que a gente já está aqui esperando por você, tá bom? Música 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 Música